Olha, eu estou ficando louco, eu estou morrendo aos poucos De tanta paixão, veja como é triste o meu pranto Eu estou sofrendo tanto, vem me dar a sua mão Venha me amar, eu quero me entregar, de corpo, alma e coração Paixão que não tem fim, amor dentro de mim, morando no meu coração Venha me amar, eu quero me entregar, de corpo, alma e coração Paixão que não tem fim, amor dentro de mim, morando no meu coração Olha, eu estou ficando louco Eu estou morrendo aos poucos, de tanta paixão Veja como é triste o meu pranto Eu estou sofrendo tanto, vem me dar a sua mão Venha me amar, eu quero me entregar, de corpo, alma e coração Paixão que não tem fim, amor dentro de mim, morando no meu coração Venha me amar, eu quero me entregar, de corpo, alma e coração Paixão que não tem fim, amor dentro de mim, morando no meu coração Paixão que não tem fim, amor dentro de mim, morando no meu coração Ontem à noite eu fui lá na casa dela, pra falar com o pai dela O velho virou uma fera, ele quase me bateu Ficou nervoso, eu falava em casamento O velho tremia todo, vejo o que aconteceu Meu Deus do céu, eu juro que não queria Pega em cruz a primaria, Deus me livre de casar Naquela hora não vi outra solução E olhei para o portão e comecei a reclamar Naquela hora não vi outra solução E olhei para o portão e comecei a reclamar Não caso não, meu senhor, não caso não O casamento para mim é uma prisão Não caso não, eu não mandei ela me dar O direito de ficar a noite inteira no portão Não caso não, meu senhor, não caso não O casamento para mim é uma prisão Não caso não, eu não mandei ela me dar O direito de ficar a noite inteira no portão Ontem à noite eu fui lá na casa dela Pra falar com o pai dela O velho virou uma fera Ele quase me bateu Ficou nervoso Só falava em casamento O velho tremia Todo vejo que aconteceu Meu Deus do céu Eu juro que não queria Prego em cruz A primaria Deus me livre de casar Naquela hora não vi outra solução Eu olhei para o portão E comecei a reclamar Naquela hora não vi outra solução Eu olhei para o portão E comecei a reclamar Não caso não Meu senhor não caso não O casamento para mim é uma prisão Não caso não Eu não mandei ela me dar O direito de ficar a noite inteira no portão Não caso não Meu senhor não caso não O casamento para mim é uma prisão Não caso não Eu não mandei ela me dar O direito de ficar a noite inteira no portão Você entrou na minha vida Falando frases tão linda Eu me apaixonei Você foi um piro certeiro no meu coração Foi um laço aberto chuva de verão E pra você menina eu me entreguei Mas o tempo foi passando E o nosso amor se ia acabando Você me deixou Com o meu peito ferido Não voltei ao normal Fiquei aqui sozinho Tô passando mal Estou aprisionado pelo teu amor Você é mesmo uma mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem bandido Desprezado Desprezado Esquecido Sou prisioneiro do amor Você entrou na minha vida Falando frases tão lindas Eu me apaixonei Você foi um piro certeiro no meu coração Foi um laço aberto chuva de verão E pra você menina eu me entreguei Mas o tempo foi passando E o nosso amor se ia acabando Você me deixou Com o meu peito ferido Não voltei ao normal Fiquei aqui sozinho Tô passando mal Estou aprisionado pelo teu amor Você É mesmo uma mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem bandido Desprezado 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 Esquecido Sou prisioneiro do amor Você É mesmo uma mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem bandido Desprezado Esquecido Sou prisioneiro do amor Retire as garrafas da mesa Traz mais uma cerveja Traz mais uma cerveja Que hoje eu tô, que tô Já faz três horas Que eu espero Meu amor chegar Mas ela não chegou Garçom Traz mais uma cerveja Hoje nessa mesa Eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer zoeira Hoje eu vou fazer zoeira Vou quebrar a mesa Se ela não voltar Hoje eu vou fazer zoeira Vou quebrar a mesa Se ela não voltar Ô garçom Traz mais uma cerveja E se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Ô garçom Traz mais uma cerveja Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Retire as garrafas da mesa Traz mais uma cerveja Que hoje eu tô, que tô Já faz três horas Que eu espero Meu amor chegar Mas ela não chegou Garçom Traz mais uma cerveja Hoje nessa mesa Eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer zoeira Vou quebrar a mesa Se ela não voltar Hoje eu vou fazer zoeira Vou quebrar a mesa Se ela não voltar Ô garçom Traz mais uma cerveja E se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Ô garçom Traz mais uma cerveja Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Já me disseram que você me esqueceu Mentira, andam falando que o nosso amor morreu Mentira, já me contaram que você já tem um novo amor Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome Quando é de noite sente o triste abandono Desesperada, chora sem poder dormir Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Já me disseram que você me esqueceu Mentira, andam falando que o nosso amor morreu Mentira, já me contaram que você já tem um novo amor Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome No desespero, sente o triste abandono Desesperada, chora sem poder dormir Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar Mentira, no desespero, com vontade de me amar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome Quando é de noite sente o triste abandono Mentira, no desespero, com vontade de me amar Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar Aumentei o volume do rádio Quando ouvi aquela canção De repente eu me lembrei dela Chorei de emoção Oh, oh, oh No minuto eu fiquei pensando No passado que a gente viveu Delirei no passado de amor Que com a gente aconteceu Que saudade Quantas loucuras Aquela canção Me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Quantas loucuras Aquela canção Me fez recordar Uma grande aventura Te amo Adorei Música Aumentei o volume do rádio Quando ouvi aquela canção De repente eu me lembrei dela Chorei de emoção Oh, oh, oh No minuto eu fiquei pensando No passado que a gente viveu Delirei no passado de amor Que com a gente aconteceu Que saudade Quantas loucuras Aquela canção me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Quantas loucuras Aquela canção me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Pe они Veja só a vida do trabalhador Que sai de casa para procurar o pão De repente recebe um telefonema Sua mulher tá lhe traindo com o legrão Desesperado entrei dentro do meu carro Descontrolado eu entrei na contramão Chegou um guarda e eu tentei explicar Mas tava embriagado e fui parar lá na tensão Chegando lá o guarda me perguntou Qual o motivo da minha desilusão Seu guarda eu saí da minha terra Vim pro garimpo disposto a garimpar Todo o dinheiro eu mandava lá pra ela E ela gastava com os homens lá no bar Seu guarda eu nunca fui raparigueiro Eu nunca gastei dinheiro com mulher no cabaré Mas o que ela fez comigo não se faz Hoje eu não ligo mais e topo tudo que vier E como diz o ditado Pra sofrer dor Não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Não tem outra solução Eu nunca fico com os homens lá no cabaré Eu nunca fico com os homens lá no cabaré Eu nunca fico com os homens lá no cabaré Eu nunca fico com os homens lá no cabaré Seu guarda eu saí da minha terra Seu guarda eu saí da minha terra Vim pro garimpo disposto a garimpar Todo o dinheiro eu mandava lá pra ela E ela gastava com os homens lá no bar Seu guarda eu nunca fui raparigueiro Eu nunca gastei dinheiro com mulher no cabaré Mas o que ela fez comigo não se faz Hoje eu não ligo mais e topo tudo que vier E como diz o ditado Pra sofrer dor Não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Não tem outra solução É como diz o ditado Pra sofrer dor Pra sofrer dor Não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Vou morar no cabaré Não tem outra solução Mas seja o que Deus quiser Mas seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Não tem outra solução Ontem quando eu cheguei em casa Já com os olhos ardendo em brasa Senti um desgosto profundo Da mulher andava meio descrente Bati na porta da frente Cui pra porta do fundo Um cara com a cara de tarado Cabelo ainda molhado Saiu correndo em disparada Amigo, nessa hora eu morri Amigo, nessa hora eu morri Mas foi bom que descobri Que a mulher era safada Amigo, nessa hora eu morri Mas foi bom que descobri Que a mulher era safada Safada, safada, safada Eu descobri, ela é descarada Uma febreca, vulgar, reviana Sempre me engana e me faz chorar Mas admito, eu sou viciado Ela é meu vício, sou apaixonado Um vulcão na cama, ela é minha dama Por isso mesmo vou lhe perdoar Ontem quando eu cheguei em casa Com os olhos ardendo em brasa Senti um desgosto profundo Da mulher andava meio descrente Bati na porta da frente E fui pra porta do fundo Um cara com a cara de tarado Cabelo ainda molhado Saiu correndo em disparada Amigo, nessa hora eu morri Mas foi bom que descobri Que a mulher era safada Amigo, nessa hora eu morri Mas foi bom que descobri Que ela era safada Safada, safada, safada Eu descobri, ela é descarada Uma febreca, vulgar, reviana Sempre me engana e me faz chorar Mas admito, eu sou viciado Ela é meu vício, sou apaixonado Um vulcão na cama Um vulcão na cama, ela é minha dama Por isso mesmo vou lhe perdoar Safada, safada, safada Eu descobri, ela é descarada Uma febreca, vulgar, reviana Sempre me engana e me faz chorar Mas admito, eu sou viciado Ela é meu vício, sou apaixonado Um vulcão na cama, ela é minha dama Por isso mesmo vou lhe perdoar Mas admito, eu sou viciado Ela é meu vício, sou apaixonado Um vulcão na cama, ela é minha dama Por isso mesmo vou lhe perdoar Eu encontrei o grande amor da minha vida Tudo era flores no caminho da paixão Eu te amava e te chamava de querida Você morava dentro do meu coração Passou o tempo e você me esqueceu Fiquei sozinho com o coração sofrendo Ficou saudades, a solidão e eu E por dentro um coração que está quase morrendo Ficou saudades, a solidão e eu E por dentro um coração que está quase morrendo Coração sofredor Hoje vive sem amor O meu peito está vazio Depois que você partiu Como é grande a minha dor Coração sofredor Sente a falta desse amor Não consigo te esquecer Eu preciso de você Volte logo por favor Eu encontrei o grande amor da minha vida Tudo era flores no caminho da paixão Eu te amava e te chamava de querida Você morava dentro do meu coração Passou o tempo e você me esqueceu Fiquei sozinho com o coração sofrendo Ficou saudades, a solidão e eu E por dentro um coração que está quase morrendo Ficou saudades, a solidão e eu E por dentro um coração que está quase morrendo E por dentro um coração que está quase morrendo Coração sofredor Hoje vive sem amor O meu peito está vazio Depois que você partiu Como é grande a minha dor Como é grande a minha dor Coração sofredor Sente a falta desse amor Não consigo te esquecer Eu preciso de você Volte logo por favor Não consigo te esquecer Eu preciso de você Volte logo por favor Não consigo te esquecer Eu preciso de você Volte logo por favor Não consigo te esquecer Eu preciso de você Volte logo meu amor Quando a solidão toca No teu corpo você vai sentir Como é triste viver sem amor Sem carinho Sem abraço e sem calor Sem mim Mas se ela te acordar De madrugada vai chorar como eu chorei Vai sentir a forte dor da paixão No desespero vai chorar de solidão Como eu chorei, como eu chorei Quando a solidão te tocar Quando a solidão te tocar Você vai chorar como eu Pensamentos vão surgir E neles a palavra a Deus Você não vai suportar No peitador da paixão Você vai chorar por mim Gotinhas de solidão Quando a solidão tocar No teu corpo você vai chorar No teu corpo você vai sentir Como é triste viver sem amor Sem carinho Sem carinho Sem abraço e sem calor Sem Mas se ela te acordar De madrugada vai chorar como eu chorei Vai sentir a forte dor da paixão No desespero No desespero vai chorar de solidão Como eu chorei, como eu chorei Quando a solidão te tocar Você vai chorar como eu Pensamentos vão surgir E neles a palavra a Deus Você não vai suportar No peitador da paixão Você vai chorar por mim Gotinhas de solidão Quando a solidão te tocar Você vai chorar como eu Pensamentos vão surgir E neles a palavra a Deus E neles a palavra a Deus Você não vai suportar No peitador da paixão Você vai chorar por mim Gotinhas de solidão Você vai chorar por mim Gotinhas de solidão Você vai chorar por mim Gotinhas de solidão Gotinhas de solidão E neles a palavra a Deus E neles a palavra a Deus É que é um mal Um mal No dia do seu casamento, eu com lágrimas nos olhos, fui lá só pra assistir Você tava tão bonita, ao lado de outro homem, chorando olhou pra mim Você era minha prenda, talvez hoje não inventa, que minha vida era te amar Sei que essa dor não sara, ao ver minha joia rara, com outro se casar Eu ouvi quando o vigário, perguntou pra ela assim, e uma frase urgentemente Quem tem algo a dizer, que fale agora, ou se cale para sempre Quem tem algo a dizer, que fale agora, ou se cale para sempre Gritei, com vontade de chorar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Gritei, com vontade de chorar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Gritei, com vontade de chorar No dia do seu casamento, eu com lágrimas nos olhos, fui lá só pra assistir Você tava tão bonita, ao lado de outro homem, chorando olhou pra mim Você era minha prenda, talvez hoje não entenda, que minha vida era te amar Sei que essa dor não sara, ao ver minha joia rara, com outro se casar Eu ouvi quando o vigário, perguntou pra ela assim, e uma frase urgentemente Quem tem algo a dizer, que fale agora, ou se cale para sempre Quem tem algo a dizer, que fale agora, ou se cale para sempre Gritei, com vontade de chorar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Gritei, com vontade de chorar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Ela era só minha, e hoje com outro vai se casar Amanhã bem cedinho, eu vou pegar meu carro e vou embora daqui Eu não suporto mais tanta solidão, coitado de mim Perdi o meu amor, já não sei quem eu sou, nesse mundo de carro Parece até feitiço, que fizeram pra ver nossa separação Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Tchau, tchau amor, eu já estou indo embora Olhando a paisagem, chorando estrada toda Amanhã bem cedinho, eu vou pegar meu carro e vou embora daqui Eu não suporto mais tanta solidão, coitado de mim Perdi o meu amor, perdi o meu amor, já não sei quem eu sou, nesse mundo de carro Parece até feitiço, que fizeram pra ver nossa separação Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Com lágrimas nos olhos, pela estrada vou sumir Tchau, tchau amor, eu já estou indo embora Tchau, tchau amor, eu já estou indo embora Olhando as paisagens, chorando estrada fora Não quero mais falar contigo Você magoou meu coração, namorou com outro cara Me deixando na solidão Agora estou sofrendo sozinho Falta o teu amor, falta o teu carinho Estou morrendo de paixão Só você é o meu amor, só você é o meu remédio Só você é o meu mundo Por você derramei lágrimas, derramei lágrimas Em um sentimento profundo Estou sofrendo Eu vou chorar Sem você não sou ninguém Volte amor Pra me amar Estou sofrendo Eu vou chorar Sem você não sou ninguém Volte amor Pra me amar Não quero mais falar contigo Você magoou meu coração Você magoou meu coração Namorou com outro cara Me deixando Me deixando na solidão E agora estou sofrendo sozinho Falta o teu amor Falta o teu carinho Estou morrendo de paixão Só você é o meu amor Só você é o meu remédio Só você é o meu mundo Por você derramei lágrimas, derramei lágrimas Em um sentimento profundo Estou sofrendo Eu vou chorar Sem você não sou ninguém Volte amor Pra me amar Volte amor Estou sofrendo Eu vou chorar Sem você não sou ninguém Volte amor Pra me amar Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje só resta a saudade e o seu cheiro que ficou no meu colchão. Seu retrato na parede, na varanda, uma rede pra gente fazer amor. A solidão me maltrata e no copo de cachaça eu disfarço a minha dor. Tô bebendo o dia inteiro, até os meus companheiros choram com pena de mim. Triste frase escrevi num rótulo de cachaça pra ela dizendo assim. Se algum dia você me encontrar caído por aí. Não precisa chorar, eu não vou sua ajuda a pedir. Sou ébrio a mais a vagar pelas ruas do mundo. Sou ébrio a mais a vagar pelas ruas do mundo. Por causa de você, hoje sou chamado de vagabundo. São ébrio a mais a vagar pelas ruas do mundo. Por causa de você, hoje sou chamado de vagabundo. Quatro horas da manhã, eu acordo e não consigo mais dormir. Pensando naquele amor, que era lindo e não mora mais aqui. Acendo mais um cigarro, fico triste e procuro esquecer. A solidão me domina, é triste e a minha sina viver longe de você. Se algum dia você me encontrar caído por aí. Não precisa chorar, eu não vou sua ajuda a pedir. Sou ébrio a mais a vagar pelas ruas do mundo. Por causa de você, hoje sou chamado de vagabundo. Sou ébrio a mais a vagar pelas ruas do mundo. Por causa de você, hoje sou chamado de vagabundo. Tanto do jeito que não adormo mais direito. Já, eu lembro que ela me mandou. Me mandou a mais triste só. Só meu canto. E me, de madrugada só. Com coragem, me chorar. Mas que, de vento no riso. O rosto daquele amor que eu não sei aonde tá. A cento e vinte por hora, meu velho caminhão chora, frio o meu coração A cento e quarenta, na pista meu carro tenta despistar A cento e vinte por hora, meu caminhão chora A cento e vinte por hora, meu caminhão chora Ando do jeito que não dou direito, já faz um ano que é lá, quando Estou vivendo mais triste e solitando, estou caminhando, eu dividi a minha dor Quando eu saio, porto, nada, qual, são feridas A cento e vinte por hora, meu caminhão chora, frio o meu coração A cento e vinte por hora, meu caminhão chora, frio o meu coração A cento e vinte por hora, meu caminhão chora, frio o meu coração A cento e vinte por hora, meu caminhão chora, frio o meu coração Eu hoje acordei meio calado, com os olhos rasos d'água e lembrei do nosso amor Abri um baú abandonado, encontrei uma velha carta que falava de amor Nesta carta estava cheia de lembrança, que me trouxe a esperança de um dia te encontrar Eu que fui feliz até o lado, mas foi coisa do passado, hoje eu vivo a chorar Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você E hoje tô vivendo aqui sozinho, sofro feito um passarinho Sem ter asas pra voar, antes era só felicidade Hoje eu choro de saudade, você é lá pra me amar Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Eu hoje acordei meio calado, com os olhos rasos d'água E lembrei do nosso amor Abri um baú abandonado, encontrei uma velha carta Que falava de amor Essa carta estava cheia de lembrança Que me trouxe a esperança, de um dia te encontrar Eu que fui feliz a teu lado, mas foi coisa do passado Hoje eu vivo a chorar Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Sentir no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Ainda lembro daquela noite Quando a gente fez amor Você dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava, mas um dia me deixou Como é que eu pude acreditar Nesse teu falso amor? Pois o homem quando é desta demais Pra mulher tudo ele faz, mas ela não dá valor Homem desse jeito tem mais é que sofrer Que é pra, que é pra, lia, 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 de Gosta de quem gosta de você Mulher bandida, safada e fingida É o que você é Larga sua moradia, passa a noite e o dia Nas portas de cabaré Mulher bandida, safada e fingida Mulher sem coração Tinha tudo o que queria Tinha carro importado, apartamento e até mansão Mulher bandida, safada e fingida É o que você é Paga sua moradia Paga sua moradia Passa a noite e o dia Nas portas de cabaré Mulher bandida, safada e fingida Mulher sem coração Tinha tudo o que queria Tinha carro importado, apartamento e até mansão Dezinho ainda lembro daquela noite Quando a gente fez amor Você dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava Mas um dia me deixou Como é que eu pude acreditar Nesse teu falso amor Pois o homem quando é Desta demais Pra mulher tudo ele faz Mas ela não dá valor Homem desse jeito Tem mais é que sofrer Que é pra ele aprender Gosta de quem gosta de você Mulher bandida, safada e fingida É o que você é Larga sua moradia Passa a noite e o dia Nas portas de cabaré Mulher bandida, safada e fingida Mulher sem coração Tinha tudo o que queria Tinha carro importado Tinha carro importado Apartamento e até mansão Mulher bandida, safada e fingida Mulher bandida, safada e fingida É o que você é Larga sua moradia Passa a noite e o dia Nas portas de cabaré Toda vez que eu venho aqui Eu fico pensando nos momentos de amor Eu e aquela mulher Que hoje não me quer Mas um dia me amou Fico meio entristecido Acendo um cigarro E começo a pensar Nos momentos tão bonitos Que você, menina Não soube aproveitar E agora no meu quarto Eu estou sozinho com a solidão E a forte dor no peito Nem durmo direito De tanta paixão E quando vem a madrugada Vem a passarada E começa a cantar Até meu galo do terreiro Canta fazendo apelo Pra você voltar Meu cavalo corredor E o meu cachorro Não quer mais comer Na sombra Na minha rede Outro dia eu fico Pensando em você Ai, 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 ai Esse amor bandido Me pegou de jeito Ai, 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 ai É tão grande a dor Que eu trago no meu peito Ai, 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 ai Esse amor bandido Me pegou de jeito Ai, 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 ai É tão grande a dor Que eu trago no meu peito Toda vez que eu venho aqui Eu fico pensando Nos momentos de amor Eu e aquela mulher Que hoje não me quer Mas um dia me amou Fico meio entristecido Acendo um cigarro E começo a pensar Nos momentos tão bonitos Que você, menina Não soube aproveitar E agora no meu quarto Eu estou sozinho Com a solidão E a forte dor no peito Nem durmo direito De tanta paixão E quando vem a madrugada Vem a passarada E começa a cantar Até meu galo do terreiro Canta fazendo apelo Pra você voltar Meu cavalo corredor E o meu cachorro Não quer mais comer Na sombra Na sombra Na sombra A harmonia A rede Outro dia eu fico Pensando em você Ai, 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 ai Esse amor bandido Me pegou de jeito Ai, 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 ai É tão grande a dor Que eu trago no meu peito Ai, 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 ai Esse amor bandido Me pegou de jeito Ai, 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 ai É tão grande a dor Que eu trago no meu peito 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 Que eu trago no meu peito